E aí rapaziada, beleza pura? Tamo cá, brazuca por cá Acabei de almoçar agora pessoal Tamo aqui na cidade chamada Long Branch Entendeu? Cidade beira do mar aqui Que é onde o pessoal, um braço do mar aqui Pra minha frente, que eu vou virar pra vocês verem aqui Aí um braço do mar aqui Onde o pessoal vem com os barcos Entendeu? Parar ali Vou dar um zoom aqui pra vocês verem Entendeu? Vê? Ó, ó lá Ó os barcos tudo encostados lá Eles colocam aquele plástico em cima Por causa do inverno, não deu pra não estragar Mas agora eles vão começar a tirar Pra começar a passear, né? Mas tamo aqui Vamos fazer um serviço nessa rua aqui A polícia tá com nós A outra foi almoçar A outra polícia que tava aqui Pessoal, uma brasileira Entendeu? Tá aí com nós aí A moleque brasileira Tamo com a menizinha aqui Cimento, bloco Tamo com o Fordinho aqui Vamos Fazer um serviço nessa rua aqui Trocar Algumas bocas de lobo Trocar algumas bocas de lobo Pra Refazer esse asfalto aqui Esse asfalto aqui vai ser tirado Vai ser todo feito novo Entendeu? Ele vai ser Toma asfalto Olha você ver A asfalto tá novo Olha aí você ver Que asfalto bonito Mas vai ser tirado e feito novo Olha pra carregadeira Tá aí Tamo com uma 320 Da Colmatsu Ela estourou uma mangueira Mas chapou Olha pra todo lado desse trem É uma lambuzeira Olha aí ó Tamo lá 320 Máquina boa Sai dão Pegar de rápido Mas olha pra você ver A qualidade do asfalto E vai ser tudo arrancado Pessoal Vai ser tudo milado De novo Entendeu? É Os trens que Aonde precisa Tem hora que não faz E aonde não precisa Tá direto mexendo Lá onde nós tava Lá em cima Eu não filmei não Mas vai ter oportunidade De filmar É Fizemos linha de água Eu ia filmar Com a zíper Mas não deu tempo E muita correria Não dá tempo Pessoal Mas olha que lugar bonito Não pode faltar Lá A bandeirona Dos Estados Unidos Lá Entendeu? Aí ó Os gansos Tá de volta na área E já vieram Pro calor de novo Que agora tá começando a se esquentar Entendeu? Mas olha Olha lá Que preciosidade Olha Que coisa mais linda Vai lá Olha Pneu com borda branca Placa preta Coisa mais linda Olha Pra quem gosta Nem ser um sonho Entendeu? Uma área residencial Muito bacana Entendeu? Uma área Bacana de 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 viver Só família Entendeu? Não Não tem bagunça A tranquilidade Que é Entendeu? É muito top Pra morar num lugar desse Entendeu? Eu gosto Num lugar de sossegado Sim De boa O português mais bruto do mundo Já tá aí Na atividade Vai Vai começar Pra baixar a máquina O policial Novinho Já tá saindo fora Na parte acima dele Ainda vão todo mundo preso Vai todo mundo Pro quilidron Entendeu? Você tá doido Vamos baixar essa bruta aí agora Desde Desde quando eu tô aqui pessoal Trabalhando com máquina Nessa empresa É a primeira vez Que eu embarco máquina Você tem ideia? A primeira vez Que eu embarco máquina É agora Nunca tinha embarcado máquina Por quê? Porque o Mike É o que puxa a máquina aqui O Mike do Adriano Eles mesmo embarcam Nós sai Deixa as máquinas E eles pegam Quando nós chegamos As máquinas já tá lá Então é a primeira vez Entendeu? E vou desembarcar agora Você desembarca Adriano? Ou não? Não? Eu vou desembarcar ali também Entendeu? Não tem hora do almoço Não tem hora do almoço Não tem hora do almoço Você já Você Calma Você já tá querendo trabalhar Esse bicho não é fácil não Pessoal Esse aqui é o português Mais bruto que existe Aqui no Long Branch Esse aqui Manda e não pede Conhece tu Quanto é a polícia Que tem nesse trem aqui Entendeu? É amigo Todo mundo aqui Tu quanto é a polícia Que passa você conhece Entendeu? Tem parente de polícia Primo, sobrinho, irmão Acho que é bom também, né? Não Sobrinho Sobrinho que é detetive Sobrinho que é detetive, meu amigo E o homem carrega um cartãozão de ouro Na carteira É golden, né? Que fala, né? Parou só mostrar o cartão Vai embora É, o homem tem moral, meu Português o bicho é diferenciado Você tá doido Pessoal, um abraço aí Eu vou começar a trabalhar aqui E no decorrer do calendário Vamos falando aí A vida tá muito corrida agora Não tá dando pra ficar mostrando muita coisa Tem que ser só uns tempinhos sim Mas vai ter a oportunidade De nós filmar alguma coisa melhor aí, beleza? Um abraço aí Que Deus abençoe aí Aí, rapaziada Nós estamos andando duplo, cara Andando no meio da rua com a máquina Sem batedor, sem nada É assim mesmo Duas polícias que não vai lá, ó Mas não vem atrás de mim Entendeu? Como a máquina tá trabalhando pra cidade Ah, eles tão nem aí Entendeu? Tão nem aí Mas é perigoso demais Andar assim, dentro da rua Sem um batedor, sem nada Eu não gosto não, entendeu? Não gosto porque é muito arriscado Mas eu vou fazer um videozinho aqui Rapidinho aqui Pra vocês verem aqui, ó Além de bela Long Branch Aqui já é mais afastado Já é... Aqui já é outra cidade, na verdade, pessoal Tem três cidadezinhas coladas uma na outra Só que eu não sei o nome das bençoadas, não Só conheço o nome de uma Que é Long Branch Os outros nomes é difícil de falar O cara falou comigo lá rapidinho Eu não gravei o nome, não Entendeu? Long Branch eu gravei porque Se você vem olhando as placas, né? Aí tem o nome dela As outras não tem Então eu não gravei o nome, não Mas aí, ó Aqui já estamos Mais longe da praia Entendeu? Mais longe da praia aqui Estamos mais pra dentro Eu vou ali no pátio da empresa agora Jogar esse material ali no pátio Estou com a coxa cheia de pedaço de cimento Vou jogar ela ali E vou trazer pedra Brita Pra tampar o buraco que foi feito lá E nós vamos fazer um... Estamos arrumando uma boca de lobo dessas aí, ó Na verdade, essas são duas ali hoje Eu creio que não vai dar tempo, não De arrumar, não Mas pelo menos Adiantar o serviço, nós vamos A construção não para aqui, pessoal Olha aí, ó Aonde você vai, você não tá o manejo construindo, ó A pintaria tem que servir demais aqui, pessoal Demais mesmo As bandeironas Esse pessoal é orgulhoso demais Com a bandeira do país dele Você tá doido? Nós tínhamos que ser assim também, pessoal Bota a bandeira no nosso país Em qualquer lugar Nos carros, nas máquinas Nas casas Nas praças Você tá doido? Pulo demais Entendeu? A outra galera tá aí fazendo calçada Que a gente chama do Sidewalk Entendeu? Tão aí ajeitando Eles bateram o concreto semana passada Agora tão ajeitando aí, ó Terminando a limpeza Botando o asfalto na beirada Jogando duro aí, ó O cara tá com uma retinha 420F aí, ó Ah, joga duro aí, bichão Não alisa, não Entendeu? Tchau, tchau Tchau Tchau